Estamos muito orgulhosos. É, e com medo também. Sabe, é uma mistura de orgulho e medo. É que zootopia é tão longe e tão grande. Gente, trabalhei por isso a minha vida toda. Sabemos. É por isso que também te apoiamos. Mas dá medo. Nós só temos que ter medo do nosso próprio medo. E dos ursos.